Olá meus amigos, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, urgente, Nova York bane o Tether, o SDT e Bitfinex e aplica a multa de 18 milhões de dólares. Vamos falar dessa reportagem, eu ia falar da cotação do Bitcoin, mas ele deu uma respirada, por causa dessa notícia, ele caiu. Mas cara, está tão forte o mercado que ele já tinha recuperado quando eu estava fazendo esse vídeo. Hoje, eu estou fazendo dia 23, terça-feira, mas ele está indo no ar hoje, dia 24, quarta-feira. Então, o que aconteceu? Também explica essa queda, além da liquidação de 1 bilhão de contratos futuros, também teve esse banimento que aconteceu ontem. Então, isso causou uma euforia no mercado. Cara, o Bitcoin derreteu, trouxe todas as altcoins, mas começou a recuperar no final da tarde. Então, o Bitcoin está muito forte. Pode ser que ele tenha corrigido de novo? Pode. Eu estou falando só da Bitfinex. Vamos ver como está essa matéria da Ben Cripto. Então, a Exchange Bitfinex e Stablecoin USDT estão oficialmente proibidos em Nova York. Autoridades afirmam que o USDT não tinha lastro real. A empresa deve pagar multa de 18 milhões, valor considerado baixo. Então, autoridades do estado de Nova York, eu já vou explicar isso, tá? Nos Estados Unidos, baniram a Exchange Bitfinex e o Tether, maior stablecoin do mundo. Em comunicado divulgado na terça-feira, a Procuradoria de Nova York disse que em empresas que ocultam 850 milhões em perdas em todo o mundo e que o laço do USDT era uma mentira, o caso, no entanto, terminou com uma multa considerada baixa de 18 milhões de dólares. Pelo acordo, as empresas ficam proibidas de atuar em Nova York. Apesar disso, elas devem providenciar relatórios periódicos que mostrem a existência de lastro para a criptomoeda. Por outro lado, os envolvidos não admitiram culpa, algo visto como uma vitória pela comunidade cripto. O Procurador-Geral de Nova York declarou que a Bitfinex e a Tether encobriam, de forma imprudente e ilegal, enormes perdas financeiras para manter seu esquema funcionando e proteger seus resultados financeiros. Além disso, segundo a autoridade, há afirmações que a Tether, de que sua moeda virtual totalmente respaldada por dólares americanos em todos os momentos era uma mentira. Segundo as investigações em Nova York, as duas empresas escondiam o risco real, quase subveteu os investidores. Além disso, elas seriam operadas por indivíduos, entidades não licenciadas, não regulamentadas, que negociavam em lugares mais sombrios do sistema financeiro. Essas ações judiciais enviaram uma mensagem clara que enfrentaremos a ganância corporativa, ou seja ela proveniente de um banco tradicional, ou de uma plataforma de negociação de moeda virtual, ou qualquer outro tipo de instituição financeira. O Tether fraudou auditorias, dizem autoridades dos Estados Unidos. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, a Tether usou fundos que deveriam servir para o laço do SDT para cobrir os rombos da Bitfinex. A Exchange vale lembrar que sofreu um ataque hacker em agosto de 2016, eu nem tinha entrado no Bitcoin nessa época, e resultou num rombo de 120 mil Bitcoins. Dessa maneira, o Tether não teria mantido o caixa por muitos anos, os dólares necessários para garantir os Tethers emitidos. Além disso, a Procuradoria aponta que a empresa teria fraudado pelo menos duas auditorias do fundo. Uma delas seria ocorrida em 2017, na época o Tether realizou uma verificação de reserva de caixa com fundos falsos, isso porque, na verdade, os valores que iriam ser adicionados à conta bancária ao mesmo dia da divulgação. Outra ocasião teria ocorrido na auditoria do fundo Tether em Bahamas, em 1º de novembro de 2018. Dessa vez, as contas, de fato, mostraram que cada SDT tinha um lastro. Fraude na verificação, no entanto, viria na sequência. No dia seguinte, em 2 de novembro de 2018, a Tether começou a transferir fundos para fora de sua conta, movendo centenas de milhões de dólares das contas bancárias da Tether para a conta do Bitfinex. Para as autoridades americanas, desde então, o SDT não teria tido o lastro necessário para garantir a emissão de Tether. Bitfinex continua negando fraude. Bitfinex e Tether chegaram a um acordo com a Procuradoria de Nova York. Após dois anos e meio e dois milhões e meio de páginas de informações compartilhadas, não admitimos irregularidade e pagaremos 18 milhões e meio para resolver esse assunto, disse a Tether. Nenhuma evidência de que a Tether foi emitida sem lastro ou para impactar os preços das criptomoedas, este acordo mostra um compromisso com o futuro da indústria da transparência trimestral da reserva da Tether daqui para frente, segundo falou a Tether. O acordo poderia ter evitado a queda mais brusca do Bitcoin. Então, a notícia, de acordo entre as autoridades de Nova York, Bitfinex e Tether, vem à tona em meio a um forte recuo do preço do Bitcoin, em queda desde a última sexta-feira. A criptomoeda despencou 10 mil dólares em questão de horas. Um dos motivos teria sido a receptividade das investigações da Tether pela Procuradoria de Nova York. Apesar do banimento no Estado, a multa abaixo de 18 milhões e não a admissão de culpas envolvidos são vistos como bons olhos pelos otimistas. O mercado parece ter reagido bem à declaração. Tipo, o Bitcoin caiu, mas subiu, como eu falei. Eu ia trazer esse vídeo até ontem à noite, fazendo três vídeos no dia, nossa, produzindo muito conteúdo. Mas, a verdade é o seguinte, livre mercado. Por que eu falo livre mercado? Se você não quiser usar Tether, eu não uso Tether, eu uso o SDC. Que tem um fundo melhor gerido e lastreado quando eu quero transacionar em dólar, se eu quiser ficar em dólar em algum trade. Tem outros tipos de stablecoins. Eu já fiz um vídeo específico de stablecoins. Eu vou deixar o link na descrição. Mas, também, você pode procurar aí, stablecoins. Tem vários vídeos meus que eu falo sobre como funcionam elas. Mas, basicamente, o lastro de um para um. Cada dólar emitido, eles emitem um token. Porque aí, você pode transacionar para qualquer lugar do mundo esse token, que é lastreado em dólar, e não precisa passar pelo banco, que é a teoria que faz. Porque aí, o MyChange pode operar sem precisar ter regulação bancária ou algum tipo de regulação específica, dependendo do país. Aí, a ideia foi muito boa. Porém, esse laço não é muito confiável da Tether. Tem outras empresas melhores. Então, se você for transacionar, ficar em dólar, procura o SDC, tem TUSD, tem vários tipos de stablecoins. Eu já fiz um vídeo assim. Vou até colocar qual que é o vídeo aqui. Então, o livre mercado soluciona. Por quê? Se você não quiser o Tether, você não é obrigado. É igual o Bitcoin. Você não é obrigado a ter certa moeda. Você não é obrigado a utilizar a rede Tether. Você pode utilizar qualquer outra stablecoin. Tem várias. Tem a DAI. Enfim, tem um monte de stablecoins. E você usa a que você quiser. Você não é obrigado a usar o SDC. Então, tem várias stablecoins. Eu já fiz um vídeo, como eu falei, sobre isso. Então, na minha visão, o mercado ficou agitado com essa notícia. Caiu. E depois, viu que... Ah, beleza. É só isso. Só pagou a multa. Saiu do Estado. Quer dizer, se você for do outro Estado, você vai poder ter conta da Bitfinex. Você vai poder usar o Tether. Mas é só lá. Mas, praticamente, não tem como conferir. Porque ele pode pegar... O americano pode abrir conta de uma exchange de fora. Igual a gente abre aqui na Binance, na Bitfinex. Aonde quiser. Essa é a beleza. E quando a gente estiver falando de exchanges descentralizadas... Se a exchange for descentralizada, não querem como Estado botar a mão. Claro, né? Fica a sua conta e risco você colocar numa stablecoin. Eu já tinha falado do perigo do Tether há muito tempo atrás aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no canal para vocês. A história do dinheiro que não é dinheiro. Tether não é só Tether Gold. Tablecoin é estreada. Olha o perigo. O Tether congela 39 endereços de Bitcoin. Mais 36 milhões em USDT. Aqui, ó. Que vídeo. Guerra das stablecoins. Moedas estáveis. SDT, TrueSD, GeoSD. Tem USDC ainda. Não tinha nem USDC quando eu fiz esse vídeo. Já tem dois anos. Eu vou até refazer um vídeo melhor dele. Das stablecoins. Para vocês entenderem. Mas, basicamente, é isso. É um token lastreado numa moeda. Que é, no caso, o dólar. Mas, tem token lastreado em ouro. Como eu falei. Deve ter em prata. Em real tem também. Que as exchanges brasileiras usam. Agora eu não lembro o nome. Enfim. Você pode fazer o seu token. Criar se ele for aceito. Enfim. Ah, Edilson. Qual tablecoin você usa? Eu uso o USDC. Que é da... Agora eu vou esquecer o nome. Espera aí. Que é da empresa Sentry. É essa moeda aqui. Ela vale praticamente um dólar. Com essa volatilidade. Ela está... O Tether também é assim. Varia. Então, essa USDT. Olha as empresas que estão por trás. BitGo. As carteiras que aceitam também. As exchanges. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que a USDC. É da Coinbase. Alguma coisa assim. É. Da Coinbase. Da empresa Circle. Então. Recomendo. Utilize uma stablecoin. Boa. Mas pesquise antes também. Não vai só na minha. Porque eu falei. Usa o USDC. Usa o que você quiser. Cuidado só com o Tether. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Deixe o sininho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Isso aí me ajuda bastante. Eu vou sempre falar. Saúde e paz. Correção de cartagem. Fui.